Quando a gente dialoga de uma forma muito ampla e com populações tão diversas como é no Brasil, nós não conseguimos pensar uma ação que apenas tenha como mote a igualdade. A igualdade em si, ela preza que as pessoas estão em mesmas condições. E principalmente por conta disso, um dos princípios do Sistema Único de Saúde é a equidade. A equidade ancora e aglutina as diferenças, as peculiaridades das diversas populações. Então, nesse sentido, o diálogo em torno da equidade no campo da saúde significa reconhecer que essas pessoas estão inseridas de formas diversas e diferentes na sociedade brasileira e por conta disso necessitam de diversas ações também diferenciadas de formas específicas para atingir a sua necessidade. Só assim nós conseguimos atingir a promoção da igualdade na saúde. Esse espaço aqui é para mim mais do que fundamental, mais do que prioritário. E o coletivo que faço parte, que é o Coletivo Nacional de Negros e Negras na Medicina, também se felicita muito em estar presente nesse espaço, porque nós, enquanto jovens negros que estamos em cursos universitários, principalmente no curso de Medicina, que é o curso de Saúde, a gente visualiza isso de uma forma muito interessante, porque de um lado a gente carrega em nós mesmos a história de racismo, a história de opressão que a gente vivencia, mas agora a gente ocupa um lugar do cuidado, aquele que cuida, aquele que vai fornecer. Então, essa potencialidade dessa experiência, isso é massa e que a gente quer estar construindo e aprendendo sempre mais. A Década Internacional de Afrodescendentes foi instituída por uma resolução da Assembleia Geral da ONU. Ela tem vigência entre os anos de 2015 e 2024, sempre com essa ideia de promoção de direitos. e ela é uma convocação, um convite às diversas agências da ONU, aos diversos governos e também à sociedade civil de vários, de todos os países, para que se engajem nessa iniciativa de promoção de direitos humanos de afrodescendentes. É importante a gente focar na discussão racial, focar na vivência dos negros, principalmente da juventude negra, porque a gente sabe que na saúde existe um racismo estrutural, existe uma dificuldade de acesso da população negra, existe uma dificuldade do serviço de lidar com a população negra, com as suas peculiaridades, com as suas especificidades, e a gente sabe que é a população que está à margem da sociedade como um todo e que precisa ser contemplada, que precisa ser priorizada e que a gente precisa de uma discussão forte, a discussão de justiça social. Os negros, historicamente, foram colocados num lugar de vulnerabilidade e a gente tem dificuldade de sair desse lugar e de trabalhar esse lugar. Então, é uma questão de equidade e de luta contra as iniquidades sociais. Nós estamos agora organizando a Parada do Orgulho LGBT, a maior parada do Estado, que esse ano vai ter como foco a questão da identidade de gênero. E nós temos um grande número de jovens que vão ser voluntários nessa parada. Então, esses jovens chegam para nós para ser voluntários e é a chance que nós temos de levar eles em formação. Informação, formação sobre conteúdo político, políticas públicas, espaços de intervenção e de construção de uma política pública que realmente enxerguem a nossa realidade enquanto juventude, enquanto jovens gays, enquanto jovens negros, enquanto jovens transexuais, né? Uma população que é diariamente exterminada. Quando você faz o recorte racial no número de pessoas que estão afetadas pela epidemia e você entra na população negra sendo a soma de pretos e pardos, né? Que é a unicatória do IBGE, você observa que o maior número de infectados está entre pretos e pardos, que é a população negra. Quando você faz a análise de dados com recorte de raça-cor por números de óbitos por AIDS no Brasil, você identifica que a população mais afetada é de pretos e pardos. Quando você diferencia por gênero entre homens e mulheres, você também verifica que a população mais afetada são mulheres. Então, sempre mulher negra tem os piores índices para o caso do HIV, tanto em relação à infecção como em relação ao número de óbitos. Então, por isso que é importante você pensar em ações para redução, pensando na questão racial. Obrigado. Obrigado. Obrigada.